A polícia prendeu três suspeitos de terem matado a namorada de um policial durante um assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O crime aconteceu na frente da filha, uma criança de apenas 10 anos de idade. A polícia chegou nos três homens que são moradores de uma comunidade que fica próximo do local onde aconteceu o crime. Lá estavam Victor Alexandre Sakamoto e Kaique Alves da Silva. Após as duas prisões, os investigadores descobriram o paradeiro de Kevin, o terceiro homem que também participou do crime. Kevin estava escondido em outra comunidade no Guarujá, no litoral paulista. A polícia fez uma operação para prendê-lo. Foi ele quem atirou na vítima durante o assalto. Inclusive, confessou o crime, alegou também que a arma usada no crime, ele enrolou num pano e no momento que ele estava indo para o Guarujá, fugindo aqui de São Bernardo do Campo, ele jogou essa arma na represa Billings. O crime foi no mês passado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Amanda Ribeiro, de 29 anos, estava chegando em casa com a filha de 10 anos quando foi abordada pelos três criminosos. Um deles bateu com a arma no vidro e atirou. O autor do disparo, o Kevin, ele estava com a arma em punho, bateu com a arma no vidro e como ele estava com o dedo no gatilho, a arma acabou disparando. Depois de ser atingida, Amanda acelerou o carro e acabou batendo em um portão. Ela chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu. A vítima trabalhava no setor de finanças da Eletropaulo, em São Bernardo do Campo. Ela tinha uma filha de um relacionamento anterior e namorava um policial militar há um ano. Os presos devem responder por latrocínio. Kevin como autor, os outros dois como co-autores. Um deles, o Vitor, tem antecedente criminal de roubo. O autor, Kevin, e o outro co-autor, o Kaique, eles têm antecedente de colocar fogo em ônibus, aqui também em São Bernardo. Obrigado. Obrigado.